Agora vem a parte do pré-córus, né? Você vai lá menor, baladinho, si menor, lá menor, na casa si menor vai ser pra dois tempos de cada e ré dois tempos. Dá pra ser dos lugares, né? Lá menor, si menor, lá menor, si menor, depende da região e o de educar, ele querer tocar por região. Ou fazer por salto, fazer corpejo, só bater o acorde de ré. O importante é fazer quatro tempos cada acorde e no final dois e dois.